No princípio das coisas, a gente tem que pensar, pelo menos, em fazer bem pra alguém. E seria quem vai ouvir, né? A gente quer fazer um som pra você ficar bem. Mais um pôr do sol e a grande estrela se vai E a noite ansiosa espera pra chegar Mas a paz e o sonho é algo bom pra nos lembrar Um sonho foi bem mais alto e a vida ficou em paz E as pessoas da terra não entendiam o que ele queria Mas a paz ele sabia sim e de todos dependia mais A ausência do amor adia tudo, todo dia E a certeza que esse dia chegaria criava esperanças E a luz que ilumina a alma Nessa nunca se apaga Energia 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL